E aí galera, tudo certo com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui bem rapidinho Ele tá tendo um evento aqui no Kurtzpel De um capacete, eu coloquei né, como evento espartano Evento medieval, não sei como que eu vou chamar Porque como eu disse, é um dos eventos secretos Que aparece do nada E a COG não coloca nenhum pronunciamento lá no Steam Pelo menos eu não vi E olha aqui, eu dou uma olhada quase todos os dias Pode ver aqui ó, elmo de madeira e elmo de aço Esse elmo aqui lembra muito o capacete dos romanos eu acho Eu falei espartano porque eu acho legal o capacete espartano E lembra um pouquinho, mas eu acho que é romano E ó, que bonito esse aqui Ih, ó a minha aparição de careca Aí ele apareceu É, por causa desse negócio vermelho também Me lembrou muito espartano E como que vai funcionar o evento né Todo dia que você entrar no jogo É, vai ter um timing aqui ó No reloginho, vai tá aquele N Igual quando você entra E passou o dia do evento Que fica um N de novo né Que vai ter alguma coisa pra você pegar Vai ter esse mesmo N aqui no reloginho E você vai ter que esperar 10 minutos Vai aparecer na sua tela quando aparecer os 10 minutos Você não vai ter que clicar pra pegar Deu 10 minutos, vai aparecer na sua tela Que você dropou esse martelinho aqui ó Martelo de madeira Aí você precisa de 5 desse martelo de madeira E 5 fragmentos de madeira E pra que serve né Como que consegue né O fragmento de madeira Aqui eu já dei uma olhada Todos os modos aqui do jogo Exceto o deathmatch com o IA Né, porque a gente tá jogando com outro IA E esse modo aqui Eu não sei porque ele também não tá contando Mas exceto esses dois E o reconhecimento Do PVE né É, você vai ter drop Em todos os tipos de modos Você pode ver aqui ó Fragmento de madeira Conquista, raptura bandeira Deathmatch Deathmatch 2v2 Na raid Que eu já joguei uma partida pra testar Eu não dropei de primeira Então eu não sei dizer pra vocês A porcentagem de chance que tem de dropar Mas eu acredito que seja melhor Tentarem dropar na raid do que aqui Porque eu acho que aqui É só quando você ganha Não sei que isso seja muito bom né Aí compensa-se ir no PVP mesmo E ganhar um monte Mas vai ser assim que funciona Exceto esses três modos aqui Todos vão tá dropando O fragmento de madeira Eu não sei se vai ter um limite De quantos fragmentos você consegue ganhar em um dia Mas eu sei que pelo jeito Vai ser apenas um martelinho Que você vai ganhar por dia E você vai precisar de cinco Pra fazer um Então em cinco dias Você faz um elmo de madeira Pra fazer o elmo de aço É bem simples Você precisa de dois elmo de madeira Então resumindo Você vai precisar de dez fragmentos de madeira E dez martelinhos de madeira Em dez dias você consegue todos Já avisando que o evento vai acabar dia 23 de nove Tá escrito ali ó Será removido após a manutenção Manutenção de mil Quê? Caramba Meu cérebro não funciona mais Será removido após a manutenção De 23 de nove Por que eu falei mil? Tô falando data de guerra Então Dá pra pegar né Se você começar hoje Dá pra você pegar Os dois elmo de madeira de boa É E Caso você Tenha pego aqui Sei lá Como vai até o dia 23 Tem Treze dias né Dá pra você pegar Dez martelinhos de madeira Pra fazer o elmo E aí vai ficar sobrando três Vamos supor que você pegue todos os dias Você pode vir aqui E usar pra fazer esse cubo De pedra mágica Radiante Selecionável Aí você pode escolher uma Se você quer de karma De arma Visual Ou acessório Então Vai custar dois Vai ficar sobrando um martelinho Mas acho que não tem problema né Eu acredito que esse evento Tenha começado antes do dia 10 Que é hoje que eu tô gravando Porém Eu só vi hoje Então Eu quis passar pra vocês tá É Basicamente Vídeos em curto É só isso Eu já dei uma olhada aqui também Se tinha algum item novo Mas é só esse daí mesmo Eu gostei Achei bonitinho Queria Conseguir fazer Um de madeira E um de aço Mas pelo jeito Só vou conseguir fazer um de aço Mas achei bonito Eu vou guardar Vou tentar fazer um kit de roupa bem maneiro É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Comentário Sugestões E Falou Até a próxima